Fala galera, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos conversar e falar sobre o pedido de saída, né? Porque ele pediu pra sair o Cuca e eu vou te mostrar também a reação dos jogadores, o que o Roger Guedes, inclusive que gosta muito do Cuca, falou A reação das pessoas na internet, assim, eu vi muita hipocrisia no meio disso tudo, eu vou dar a minha opinião bem polêmica como vocês já sabem nesse vídeo Mas antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você for novo por aqui e não se esqueça de ativar as notificações Sem mais delongas, vamos diretamente pro vídeo de hoje Bom galera, vamos reagir aqui ao que o Cuca falou, né? O pedido de demissão dele A gente vai assistir aqui na Jovem Pan Sports, se você já assistiu esse vídeo dele falando, independente disso, cara, assiste esse vídeo aqui Porque eu vou dar a minha opinião basicamente nas coisas que ele vai falar, tá? E depois a gente mostra o que o Roger Guedes falou, o que os jogadores acharam da saída dele Inclusive eu vi muito torcedor, tá? Muito torcedor do Corinthians que queria que o Cuca saísse Sai, Cuca, sai, Cuca pediram que o Cuca ficasse depois dessa classificação para as oitavas da Copa do Brasil Vamos ouvir aqui Boa noite, boa noite Boa noite, tá funcionando? Tá, tô sim Olá, boa noite a todos Todos bem? O técnico Cuca vai fazer um pronunciamento Bem, boa noite Eu... Venho aqui na emoção do jogo, né? Um jogo... Que foi... Foi demais, assim Pela primeira vez eu pude sentir o pulsar da arena, o pulsar da Fiel a favor, né? Foi maravilhoso com a conquista dessa vaga Foi um dia vivido assim, de um sonho, né? Foi maravilhoso E antes desse sonho se realizar, tiveram três, quatro dias muito pesados pra mim, de pesadeiro É... sabe? Foi quase que um massacre em... o que acabou acontecendo E... eu tava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando pros jogadores, você vê que hoje eles me emocionaram Pô, cara, eu tô aqui há cinco, seis dias e eles todos ofertaram pra mim Porque eu não pedi nada Mas porque eles sentiram, eu como um ex-atleta que eu sou, o que eu tô passando, né? E o que eu tô passando, eu quero ser bem breve Porque... não quero ser vítima de nada O que eu tô passando... é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando tá em xeque a dignidade dele Quando invadem as redes sociais de suas filhas, de sua mulher com ameaças, com xingo Vai embora, fulano, manda embora esse... e ofensas que... que descabíveis, né? E chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem Dia 7 de junho Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? E eu... nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família Que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo Eu não esperava... essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje Como... se aconteceu ontem Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? E... isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos Eu... eu não quero entrar em detalhes Então eu saio nesse momento, não é por... o que eu queria Lógico que não é o que eu queria Você espera uma vida inteira pra estar aqui E daí você sai dessa forma Mas é um pedido, é de minha família Pai, vem Estamos precisando, vem Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês E... contratei o doutor Daniel Bialski Criminalista A doutora Bia Saguás Que vão fazer todo o trabalho Que eu nunca pude fazer Nunca contratei ninguém E agora vai ser feito É... lógico que Quem fala Coisas indevidas também Quem julga Também pode ser julgado Mas... O mais importante é eu agradecer o presidente Que é uma pessoa maravilhosa Que eu conversei com ele Ele já tinha tomado essa decisão ontem O cara do bem O cara que... Vive dentro ali Pô, como se fosse mais um Um cara maravilhoso Simples, humilde E eu estava prejudicando ele A pressão que ele está sofrendo Em cima disso aí É enorme A gente vê A gente sente Conversa com ele Ele não fala que sim Mas a gente sente que é Ele, o Alessandro O que passa O próprio time Então não é justo Deixar eles ficarem sofrendo Por um problema que é meu Então... É nisso que foi baseado Essa saída minha Agradecer aos jogadores Eu... sete dias que eu estou aí Os caras me abraçaram Ou compraram Meu barulho Minhas ideias Foi muito bacana Então, aí você pega Só resumindo Eu vou mostrar pra vocês agora O que o Roger Guedes falou Mas aí você imagina O Corinthians estava Numa fase ruim com o Lázaro A torcida pediu Pra que contratasse um jogador Um treinador Contratou um treinador Um treinador que Claramente Claramente Depois do jogo Não sei se você viu a imagem Vou pedir pro editor Buscar e colocar pra você Onde todos os jogadores Foram abraçar o Kuka Ou seja Os jogadores compraram A ideia do Kuka Poderia existir uma possibilidade Do time começar a fluir E ganhar títulos esse ano Mas por causa Da torcida Que começou a julgar o Kuka De uma coisa que passou Há anos Que já tinha finalizado E assim É complicado Porque Você vê essa situação Para pra analisar uma coisa Há alguns jornalistas Eu não faço ideia Quem fez isso Quando o Kuka O Kuka já treinou Fluminense O Kuka estava no Atlético Mineiro Ninguém tinha falado Eu tenho 23 anos Eu tenho 23 anos E eu nunca ouvi falar Sobre esse negócio do Kuka E eu tenho 23 anos Dentro do futebol Dentro do futebol Joguei futebol Joguei futebol na base Do Bangu Tem uma foto aqui atrás Aqui minha Tá vendo Joguei futebol Fui campeão Nunca Nunca ouvi falar Que Kuka Tinha feito isso Mas o que aconteceu Algum jornalista Falou sobre isso Colocou na mesa A torcida comprou O argumento E aí meu parceiro Foi criado um palco Um palco Onde você bota lá Ele acordando o pescoço E todo mundo bate Porque dá view Dá visualização Dá clique E basicamente A maioria dos jornalistas Hoje faz o que faz Por causa disso Não faz pelo propósito E dá informação mesmo Do conteúdo Pro público Não faz E aí o Kuka foi Foi o que ele falou Por ele Eu acredito que o Kuka Se ele fosse por exemplo Um cara solteiro sozinho Ele continuava Pelo desafio Ele ver Porque é uma história legal Você ser um cara criticado E você Imagina ele ser campeão Imagina se ele é campeão Da Copa do Brasil Tu acha que aquela torcida Que bateu nele Não vai aplaudir Vai aplaudir Porque o torcedor Tem uma memória pequena Aplaude sim Pelo menos 90% De quem tava brigando Aplaude Esquece 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 Então assim Só que o caso dele Foi mais fundo A família Imagina a filha dele Recebendo mensagem Na internet Mensagens pesadas Pesadas Pelo pai Coisa que ela provavelmente Nem nunca ouviu falar De repente Eu não sei quantos anos A filha dele tem Mas vamos supor Que é uma garota nova Imagina Nem sabia disso do pai Eu talvez sabia Mas Enfim É complicado Vamos ver o que o Roger Guedes Falou Isso aqui é o Roger Guedes Antes de sair do estádio Depois da coletiva Isso já era de madrugada Isso já era quase 2 horas da manhã Na hora que o Roger Guedes falou Eu estou muito feliz Como falo o meu momento Deus está me acompanhando Me honrando Estou muito feliz De ajudar a equipe Novamente com o gol Ainda mais uma classificação Do jeito que foi No estilo corintiano Sentimento do momento Lógico Estou feliz Pela classificação Mas muito triste Com a saída do grupo Como eu falei Meu pai no futebol Ele e o Cuquinha Foi o nome Pegava em Criciúma Então com essa parte Humana dele Como eu acabei de falar E vai até todos os lugares As manchetes Eu não sei o que eu falei Acho que o jeito que atacaram ele Foi muito humano E isso nenhum ser humano merece Ainda mais Sem ter prova alguma Não sei nem como é que está Porque eu não gosto de olhar O jogamento está aberto Não sei como é que está Mas acredito na palavra dele E espero que ele possa provar Para todo mundo que atacou ele Que ele é inocente Que ele possa viver em paz Com a família dele Que é o mais importante E o que ele falou no vestiário Abre os seis jogadores corintianos Uma frase Um sentimento Uma ideia Um tempo de Corinthians Para esse ano de 2023 O que ele deixou para vocês Do elenco corintiano? Cara, no final do jogo Ali agora No vestiário Nem conseguiu falar Todo mundo já viu Que ele ia chorar Como eu falei Ontem mesmo Tentei uma hora Fiquei na sala dele Porque eu era um dos jogadores Que já sabia Que ele queria ir embora Que era a decisão dele Ele deu os argumentos dele Eu tentei De toda maneira Falei Calma professora As pessoas vão ver Que você tem razão Que você está certo Mas atacaram ele De uma forma Como eu falei Desumana Ele não tinha cabeça E vendo ele Nessa parte desumana Estar desse jeito Tão arrasado Também fico feliz Com a saída dele De ele Poder ficar em paz Com a família Poder provar A inocência dele Bom galera É isso Eu sei que É complicado demais Essa situação Porque Eu por exemplo Quando eu fiquei sabendo disso Eu fui pesquisar Porque eu trabalho com internet Trabalho com informação Então eu tenho que ficar por dentro E É um assunto muito complicado Porque Como eu falei pra você Ele jogou Ele foi técnico do Fluminense Foi técnico do Atlético Por que isso não veio à tona Porque o Corinthians Ele tem umas bandeiras Que ele Sabe A torcida tem esse negócio Sabe De democracia De Inclusive foi O Corinthians Junto com a Nike Que botou aquele Respeito às minas Justamente combatendo O que o Cuca fez Batendo no Cuca Vamos dizer assim Na época E com todos os jogadores Que tiveram essa mesma polêmica Teve o caso do Daniel Alves Teve o caso do próprio Robinho Que foi condenado na Itália E está solto aqui no Brasil Então assim cara É complicado Demais isso Mas o caso do Cuca Em específico cara Como já passou anos Ele já treinou Tipo já ficou lá atrás Da história A torcida O que eu falei Os jornalistas pegaram A torcida comprou a ideia E Aconteceu o que aconteceu E agora o Corinthians Pode ter perdido aí Um técnico Que talvez ajudaria eles A ganhar títulos Esse ano Porque Os jogadores Compraram a ideia dele E isso é o mais importante Para um técnico Um técnico É o mais importante É isso Os jogadores Comprar a sua ideia Mas enfim Comenta o que você achou Sobre isso Não esqueça de se inscrever No canal Se você ainda não fez isso E ative as notificações Tamo junto Vamos pra cima E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau